Pessoal, vamos falar sobre a constituinte no Chile. Teve uma deputada lá propondo extinguir o governo completamente, criar sovietes para uma administração de baixo pra cima do povo, que nem tem na República Soviética. Caramba, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dr. Felipe Alves e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o Chile está trocando a constituição deles. Eles têm uma constituição que é muito boa. Na verdade, foi uma das melhores constituições da América Latina por muito tempo. Do ponto de vista econômico, ela trazia várias garantias excelentes. Não é à toa que o Chile se tornou o único país considerado de primeiro mundo na América Latina. Mas essa constituição tem a pecha de ter sido escrita na época da ditadura militar. Ela foi escrita na época do Pinochet. Ela não contém barbaridades jurídicas, como seria de se esperar em constituições desse tipo. As constituições brasileiras, por exemplo, tinham algumas coisas bastante feias ali no meio do caminho. Não que a constituição atual seja muito melhor, mas tinham algumas coisas muito feias ali. Então, no final das contas, realmente foi bem terem substituído a constituição brasileira. Apesar de que, de novo, substituíram por uma muito pior no final das contas. Mas, de qualquer forma, a constituição do Chile não é uma constituição ruim. E, como eu disse, a prova disso é que eles têm o melhor desenvolvimento econômico de toda a região da América Latina. No entanto, houve aqueles vários protestos da esquerda por lá, aquela confusão toda no ano de 2019. E, no final das contas, fizeram um plebiscito em que venceu a ideia de se fazer uma nova constituição para o Chile. Então, neste momento, já foram eleitos os deputados constituintes, eles estão lá no processo de escrever uma nova constituição lá no Chile. Então, é importante notar uma coisa, que isso daqui foi uma deputada falando da proposta dela para a constituição. Ou seja, isso não quer dizer que a constituição vai incluir isso daqui. Aliás, outra coisa também, muita gente compartilhou essa notícia sobre o Chile abolir as forças armadas militares. E isso também não quer dizer que isso esteja na constituição nova lá, tá? Isso foi uma proposta feita por um grupo de deputados para incluir isso na constituição. Então, essas coisas todas aqui não quer dizer que nada disso aqui vai acabar nessa versão final da constituição. A gente não sabe ainda o que vai ter nessa versão final. O problema todo é que a gente imagina que vai ser uma coisa igual a constituição de 88 aqui no Brasil. Uma bosta que consegue ser pior do que a constituição da ditadura. Enfim, mesmo depois de pronta essa constituição, tenho em mente que ela não quer dizer que ela necessariamente será a nova constituição do Chile. Por quê? Porque foi previsto no processo de constituinte que essa constituição precisará passar por um referendo. O que é um referendo? Uma nova votação popular. As pessoas na rua vão ser novamente chamadas. Agora que a gente terminou a constituição, tá aqui a constituição. O que a gente vai fazer com ela? Vamos botar ela em vigor ou vamos continuar com a constituição anterior? Então, isso é o que está programado. É lógico, a gente sabe, essa constituição vai ser muito mais esquerdista que a anterior. E mais, esse plebiscito ou esse referendo vai acontecer durante o governo do Boric, que é um governo de esquerda. Então, você pode esperar que vai ter muita pressão para essa constituição ser aprovada. Mas ainda existe o risco, o risco para eles, ou a esperança para o resto do mundo, de que isso não seja aprovado, essa constituição. Ou seja, que o Chile continue com a constituição atual dele. Ou então, faça uma nova constituinte para tentar novamente fazer uma nova constituição e coisa e tal. Enfim, o ponto central que está acontecendo aqui é isso. Como tem muita gente de esquerda lá, o pessoal coloca essas ideias completamente alienadas. Olha só o que a mulher está propondo. Ela está propondo que acabe com os três poderes. Porque você não acha que os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, isso é uma invenção republicana. Uma invenção que, justamente para você não deixar o poder nas mãos de uma pessoa só, você reparte o poder e daí você tem os freios e contrapesos. E no final das contas, você consegue chegar numa estabilização, num regime menos autoritário. Isso é típico de repúblicas. Na União Soviética, não era assim. Na União Soviética, você tinha um colegiado, o Politburo, que você tinha um monte de membros e ainda manda aqui que são assembleias de base de povos indígenas por diferentes segmentos de economia. Nada de democracia. A gente eleita? Não. É igual lá na China, lá no Congresso Nacional Chinês. Congresso do Povo Nacional Chinês. O pessoal é escolhido, meu amigo. Tem esse papo de votar. Como assim votar? Tá achando o quê? Enfim, no final das contas, é isso que ela tá propondo. Ela tá propondo uma União da República Socialista Soviética. É o que eu falo. Esse pessoal tem problema mental, cara. Eles não perceberam o problema da União Soviética, que desabou sozinha. Ninguém precisou invadir, ninguém precisou dar golpe, não. A coisa toda implodiu justamente devido ao problema do cálculo econômico. É impossível regimes centralizados assim conseguirem algum grau de sucesso. Olha o Brasil. O Brasil tem um negócio desse também, que é uma porcaria controlada monolítica pelo governo. E olha a besteira, o jeito ruim que a gente tá. O negócio é abrir mercado. Quanto menos governo tiver, menos chance você tem de um desastre completo. É lógico, né? O ideal, a única maneira de você se salvar do desastre, é não ter governo nenhum. É o anarcocapitalismo. Mas quanto menos governo você tiver, menos pior a coisa. Mais longe fica o desastre completo da economia. Enfim, isso só mostra que, olha só, os conselhos operários e populares, instituições de poder soviético, eram constituídas por trabalhadores eleitos de baixo de forma democrática, sem a influência do dinheiro. Cara, como eles eram escolhidos, não eram eleitos democraticamente, eram escolhidos pelo partido. A nomenclatura soviética era super forte. Esse pessoal, cara, realmente, eles têm algum problema mental. Eles estavam o quê? Em coma? Entraram em coma em 1970 e acordaram agora, sem perceber que a União Soviética acabou? Enfim, é realmente uma coisa triste isso daqui, ver esse tipo de ideia sendo aventada. De novo, isso aqui não vai estar na Constituição do Chile. Então, isso aqui é extremo demais, até para a esquerda lá. Mas pode ter certeza que vai ter um monte de coisas esquerdistas na Constituição do Chile. Pode saber que se essa Constituição passar, esse pessoal está fodido. Bem-vindo ao Brasil 2.0. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.